Sambaíba Falsa, cristalino, deslizando noite e dia Suas águas lembram majestosa fita Que lhe serve na mais doce harmonia Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Verdes campos acolhendo os rebanhos Teu lindo céu matizado de azul O teu povo enobrece os estranhos Premiando tanto o norte como o sul As montanhas dão o grande colorido Refletindo um postal, uma pintura O que chega sente-se o escolhido Dando graças pela feliz aventura Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Uma prece ao nosso criador Arquiteto desta obra incomparável Todos nós lhe queremos com ardor Nos deu vida e é pai adorável Tua benção é a nossa esperança A bandeira que nos mantém de pé Dá-nos paz com saúde e bonança Te pedimos com toda a nossa fé Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Nós te saudamos de coração E mais um aperto de mão Tchau, 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 tchau